Esse gol pra mim foi muito importante porque a perda da minha irmã foi muito forte pra mim e eu pensar muito nela, em fazer o que eu amo, que é aqui dentro, pra mostrar pra todos o porquê de eu estar aqui, isso não tem preço, foi o que me fortaleceu. Se tiver falta, não tem ninguém pra bater, é isso, é isso, personalidade. Se inscreva no canal. 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 Qual é a vantagem desse ataque jovem, desse time renovado, por meio dessa maratona de jogos também? Exatamente. Boa noite a todos. Lógico que é sempre uma bela oportunidade esses meninos da casa. Hoje nós temos seis, um ataque de meninos também, que é importante. Boa noite. Boa noite. Ataque! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos jogar com a raça e o coração É o time de bom, é o time de bom